Olá gente, tudo bem com vocês? Olha o que tá acontecendo aqui. Precisamos fazer a roda da Hora Pronobis, acreditem. Essa lindeza aqui dá muito trabalho. Já estava invadindo aqui o condomínio do lado, a casa do vizinho e meu esposo teve que fazer a poda e dessa vez foi uma poda radical. Olha a quantidade de galhos, folhas, tudo aqui e dá uma dor no coração. Não vou mentir para vocês, eu fico de coração partido com isso aqui. Pena, uma planta maravilhosa, cheia de nutrientes, cheia de vitaminas, minerais, cálcio, fósforo, tudo que o organismo precisa, fibra e eu vou ter que jogar fora essa quantidade toda de folhas, galhos que podem ser para plantar e tá aqui ó. Ai ai, se eu pudesse eu fazia doação de tudo isso aqui, uma comida maravilhosa. Muita gente aí com anemia, com falta de nutrientes e essa folha aqui ainda poucas pessoas conhecem, mas a gente precisa, realmente não pode. Já estava ali as folhas no telhado aqui desse condomínio, aqui na casa do outro vizinho e resultado. Dessa vez ele radicalizou, cortou muito mesmo e ainda vai cortar mais. Olha o emaranhado que são os galhos dessa planta. Ela é incrível, realmente muito incrível, mas também reproduz-se muito rápido. Se a gente não estiver podando, ela toma conta de tudo. Aqui olha, esse é o tronco, cresceu, meu esposo fez aqui tipo um pergolado, colocou e é uma planta realmente maravilhosa, mas quando já chega numa situação dessa de invadir terreno e quintal dos outros, telhado, aí a gente tem que realmente podar. Aqui ó, já são três dias ele fazendo esse trabalho, porque foi algo assim realmente muito radical. Olha a quantidade. De galhos, folhas, que foi cortada e ainda falta mais. Tá aqui ó. Agora para proteger minhas outras plantas, chifre de veado e orquídea, eu tive que colocar uma telinha preta aqui, para que o sol, porque realmente bate muito sol aqui, a gente mora perto da praia e aí queima tudo, olha. Essa orquídea aqui já foi queimada por causa do que o sol bateu direto nela. E aí o nosso quintal, agora, vai ficar um pouco descoberto, porque ele vai tirar mais ainda as folhas e dar a bagunça completa. Pense. Pense uma bagunça que tá isso aqui. Eu tirei também as plantas da minha decoração de dentro de casa. Ontem fez chuva, muita chuva. Muita chuva. Eu deixei elas aqui para tomar chuva. Hoje eu vou deixar um pouquinho mais no sol e vamos tentar organizar. E eu vou estar mostrando a vocês como ficou o quintal depois dessa poda. Minha nossa. Olha. Olha. E o quintal verde aqui, mas estava realmente muito coberto. As plantas, às vezes, não recebiam nem um raiozinho de luz, de sol, porque a Hora Pronobis cobriu tudo. É excelente essa planta aqui para quem tem chácara, sítio, fazendas, fazia uma cerca viva. Gente, não passa nada. O tamanho dos espinhos dessa planta é algo assim incrível. É muito espinho. Tem espinho demais. Deixa eu ver se eu vejo aqui, ó. Para mostrar a vocês. É muito espinho. São espinhos assim, daqueles mesmo terríveis. Essa planta aqui, para uma cerca viva, não tem outra igual. Olha para aqui. Haja espinho. Até quando a gente vai usar, tirar as folhas para fazer uma comida, chá, tem que ter cuidado. Meu esposo está fazendo aqui a poda com luva. Aquelas luvas bem grossas para não se ferir. E acredite, às vezes, esse espinho aqui entra até na luva e ele já... Não vou mentir para você. Às vezes, xinga, porque é espinho demais. Muito espinho. Olha. É perfeito para quem mora em casas fazer uma cerca viva com isso aqui. Para chácaras e sítios na zona rural, uma maravilha. Olha. Haja espinho. Espinho realmente daqueles de furar. São espinhos enormes, bem finos, pontiagudos, de verdade. E eu digo mesmo, essa planta, ela é simplesmente fantástica. Porque, além de trazer muitos benefícios para a saúde da gente, ainda pode ajudar na proteção. A cerca viva fica incrível, porque ela também dá umas flores maravilhosas. Trazem também abelhas, porque as flores dela são perfeitas. Quando dá, dá muitas flores. E, sem falar nos benefícios que muita gente já conhece, para anemia, para diabetes, pressão alta, prisão de ventre. E, adeus, prisão de ventre com essa maravilha aqui, ó. Eu fico sentida mesmo. Não vou mentir para vocês. Fico sentida de jogar tanta comida fora. Porque isso aqui é uma comida maravilhosa. Eu fiz essa semana, tomei três dias consecutivos. Chá. Chá dessa folha. Não há outro melhor. Porque é um composto de tanta coisa boa para a saúde. Principalmente para baixar a glicemia, para o intestino funcionar, para a anemia. Eu não como carne. Já faz uns quatro, cinco anos, nem me lembro. Carne, frango, essas coisas eu não como. Então, esse chá aqui é proteína pura. Essa folhinha maravilhosa é uma fonte de proteína. Conhecida também como carne dos pobres. Olha que delícia. Ora por... Ora pro nobis. Quer dizer, orai por nós. Olha que delícia. Ela ganhou esse nome por quê? Tem uma lenda que diz que a história desse nome foi porque as fleiras de um convento tiravam essas folhas na hora da reza. E começava a cantar ladainhas de orai por nós. E ela ficou conhecida como orai por nós. Ora pro nobis. Então, é maravilhosa. Fonte de proteína, vitamina. Os veganos, os vegetarianos deveriam comer, deveriam ter um pé em casa para poder todos os dias botar três, quatro, cinco folhinhas dessas na comida. Delícia. Hoje eu vou fazer aquele bolinho gostoso que eu amo. Bolinho de folhinhas verdes que fica parecendo uma carninha gostosa, um kibe bem sequinho. Eu levo para a empresa que eu trabalho e as meninas adoram. Pensam que é kibe, pensam que tem carne, pensam muito de coisa. Mas, na verdade, é um bolinho fantástico com isso aqui. Eu vou aproveitar também e vou mostrar a receita desse bolinho para vocês em outro vídeo. Aqui, gente, o pé de hora pro nobis. Depois que meu esposo fez a poda. E que poda, viu? Na verdade, foi uma poda de tirar, gente. Tirou tudo. Ficou aqui só o tronco. E esses galhos aqui, olha. Bem pouquinho. Como eu tenho vários vídeos aqui mostrando ele bem carregadinho, lindo, cheio de flores, folhas. Mas, como eu já falei, estava caindo folhas aí para o lado do condomínio de outras pessoas. Não pode, do outro vizinho. Então, teve que fazer a limpeza. Aí, resultado. Para minhas orquídeas aqui não queimarem, eu improvisei essa tela de proteção. Coloquei aqui as outras plantas, que elas também gostam de sol. E fiquei com a área aqui mais livre do meu quintal. Então, está aqui. Aqui está a minha composteira. Coloquei nesse lugar aqui. Aqui estão as plantas. E olha. Fiquei com mais espaço, com bastante sol. Aqui dá sol nesse pedaço. Mas, logo, logo, essa planta vai ficar bonita outra vez. Essa maravilha aqui. Infelizmente, essa poda teve que ser radical demais. Olha. Curtou muito. Mas, é preciso. A gente não pode ter uma planta que vai danificar telhado, muro e de outras pessoas. A gente tem que ter realmente cuidado. Aqui eu estou mostrando um pouco do quintal para vocês verem. Como eu digo, não é grande, mas cabe bastante coisa. Tudo plantado em vaso. E aqui fica um espaço bem livre. Aqui é a casa dos meus cachorros. Prendi agora. Não foi o Ruquinho que faz chuchu lá na frente em tudo. Leia está ali cochilando. Eles vivem bem soltinho. Mas, tem hora que eu deixo ali na casinha. Então, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Aqui tem ainda a sombra da jabuticaba. Essa semana eu tirei bastante jabuticaba. Ela é uma gracinha. Dá muito. Já vai colocar aqui, ó. Mais. E é isso. Quando você ama a planta, você pega. Planta de tudo um pouco. E em vaso no espaço que você tiver. Porque é algo incrível. Deixa aí o comentário. Diga se gostou. O que achou. Inclusive, me diga. Mery, faz um vídeo de tal planta. Como é que eu faço tal. Teve uma pessoa até que me pediu. Pra eu ensinar como é que faz a muda. Do chifre de viado. Olha aqui. Esse chifre de viado tá um espetáculo. Cheio de filhotinhos aqui, ó. Aqui eu já mostrei que eles nascem. Deixa eu ver se aqui tem algum com. Esse aqui é novo. Não tem nem sementinhas nas folhas. Mas mesmo assim, ele nasceu bastante do outro pé que tava pendurado. Eu levei lá pra frente justamente por causa do sol. É uma planta que não gosta de sol direto nela. Ela gosta de luz. Mas não a luz do sol direto que queima. Então, a pessoa me pediu. E eu vou ensinar como é que eu faço as mudinhas. Muito fácil. Quer dizer, fácil quando a gente sabe, né? Mas a gente aprende. Olha que gracinha. Os filhotinhos aqui. Fofo. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Comenta, curte, compartilha. E obrigado a todos. E obrigado a todos.